Caríssimos internautas, nós voltamos aqui hoje através da Vega Produtora, a pessoa de César Feliz Binos, na sua direção, e trazemos hoje um tema que nós achamos oportuno dentro daquela progressão de temáticas que a gente vem desenvolvendo, desde a sugestão, a criação mental, as dimensões vibratórias do ser humano, o eu interior, o domínio do ego, a libertação do eu interior, tudo isso vai depender fundamentalmente de uma palavra-chave, e que nós devemos ser todos os dias na nossa consciência, porque essa palavra é entusiasmo. Ora, o final do século XX e o começo do século XXI, claro que depressão sempre houve, em todas as épocas, mas esse final do século XX e começo do século XXI foram marcados por um mal, do qual derivam outros males, que é justamente a depressão. E o seu oposto é o entusiasmo. Ora, a depressão, como nós sabemos, muitas vezes requer até um diagnóstico médico, porque na depressão a gente tem aquela sensação persistente de tristeza, de desânimo, e isso vai levar a uma variedade de sintomas físicos, emocionais, psíquicos, e evidentemente vai rebaixar a expressão psíquica e anímica do ser. A palavra alma, alma vem de ânimo, 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 ânimos, ânima, alma. Então, você tem que colocar a alma em tudo o que você faz, essa alma tem que estar animada, e você tem, através do teu sensor psico-espiritual e da parte emocional e subjetiva da tua mente, a possibilidade de você melhorar tudo isso, quando você realmente prima pelo entusiasmo. Então, as pessoas, quando têm problemas de depressão, elas são afetadas no humor, e aí nós já falamos da glândula timo, como é importante a secreção da timina para você fortalecer-se e, vibrando num diapasão superior, você se tornar uma pessoa, porque timo quer dizer humor, a palavra grega timo, tumus, quer dizer humor, é a glândula do humor. Então, vamos vibrar, gerando timina, quando nós estamos entusiasmados, quando nós estamos nos exercitando, trabalhando, enfim, através dos nossos neurotransmissores, também já falamos da pineal, do triptofano e de uma série de fatores que podemos, através das nossas atitudes, nos auxiliar. Mas então, no humor, temos ansiedade e apatia quando há depressão e podemos combatê-la, fortalecendo a glândula timo. No comportamento, agitação, automutilação, choro excessivo, inquietações, no sono, excesso de sonolência ou insônia, na cognição, falta de concentração, lentidão do pensamento, no peso, ganho de peso ou perda, né? Muitos perdem a fome, outros ficam excessivamente, se compensando através dos alimentos, excessivamente. Então, tudo isso, abuso de substâncias, muitas vezes as pessoas começam a tomar medicamentos para dormir e ter ansiedade, e na verdade todas as químicas não são interessantes. Então, quando você vê a palavra entusiasmo do grego, in, mais teos, teus, é o deus interior. Os gregos, quando eles estavam alegres e felizes, eles diziam que eram tomados pelos deusas. Então, quando os deusas, nós fazemos aflorar essa potencialidade divina dentro de nós, nós realmente vamos combater a depressão com muita naturalidade. Então, alimentação, exercícios, respiração profunda, bons pensamentos, estimulação dos centros psíquicos, porque quando você se exercita, quando você pensa positivamente, quando você faz essas estimulações automaticamente, você está estimulando os neurotransmissores, através do sistema nervoso autônomo e central, e você está atuando pelas suas glândulas, tudo isso está interconectado, e você nesse campo vibratório, hoje nós vamos falar no final desse programa, um pouquinho sobre o plexo solar e a importância do mesmo, assim como já falamos da pineal e do timo, e esses centros psíquicos são realmente de fundamental importância, e eles, quando nós temos ambientes agradáveis, a boa palavra, a boa música, a alegria, a convivência, a realização, tudo isso, os bons exercícios, nós vamos estimulando todos esses centros psíquicos a trabalhar em consonância com aquela vibração positiva do teclado cósmico, onde todas as vibrações estão lá, encaixadas do finito ao infinito, e nós vibrando dentro desse apasão, porque vida é movimento, mobilidade, nós vamos falar um pouquinho disso também lá adiante. Mas, existe um impulso então que acompanha as atividades humanas, dando gosto à vida, atiçando os apetites no cumprimento do tempo e da existência, é justamente o entusiasmo. O entusiasmo é esse impulso que leva à ação, afastando os impedimentos, contornando os riscos para descobrir, para realizar e realizar-se. E já falamos da questão etimológica, da centelha divina que temos dentro de nós, da potencialidade divina que precisamos expressar, porque o entusiasmo é uma exaltação divina que anima todos os seres. na própria natureza nós vemos os animais, os gorjeios, os pássaros, todo um procedimento quando eles estão alegres e felizes, bem tratados, bem cuidados. Então, todos os reinos, eles dependem de uma atenção. A própria planta, como vegetal, ela se ressente das nossas vibrações. Então, tudo que nós pomos, aonde nós colocarmos as nossas mãos, seja na pedra, no mineral, no vegetal, no luminal, nós sabemos que estaríamos transmitindo uma boa energia se nós estivermos com entusiasmo. A aura humana da qual já nós falamos, ela é o nosso, como dizer assim, tipo um cartão de apresentação. Quando nós chegamos, entramos, adentramos em qualquer lugar, esta aura vai estar afetando tudo aquilo que nós tocarmos, tudo aquilo em que nós contatarmos. Então, é importante você estar com entusiasmo e com o coração para ter realmente uma qualidade de vida adequada. Então, o entusiasmo, como toda virtude, ele se cultiva e cresce, desde que você, durante todo o destino, vá forjando, através do teu livre-arbítrio, de uma maneira construtiva. E, como é dito, não dar nenhum sentido à vida, ou dar-lhe uma nota pessimista, é algo que contraria os princípios divinos, afasta-nos dos mesmos e, portanto, perdemos aí a energia essencial. Mas, se nós vibrarmos no diapasão do teclado cósmico, sempre com alegria, prazer, tudo vai ser favorecido. Agora, é preciso sair daquele ponto inercial. Todos nós temos. É quando vamos nos levantar, por exemplo, nós precisamos ativar um pouquinho, ou bastante, as nossas glândulas supra-renais. Por quê? Porque, quando nós estamos dormindo, ela está secretando noradrenalina, está relaxada. Mas, nós precisamos da adrenalina, por isso que as pessoas dizem, ah, quanta adrenalina, quando eu fui naquela gangorra, ou que eu fui na balança, eu corri, eu gerei adrenalina. Então, essa adrenalina, dentro de um sentido, assim, de estimulação natural, ela é muito positiva. Agora, não pode haver excesso, né? Porque a adrenalina é que nos torna, realmente, combatentes, combativos, né? Então, a gente precisa ter uma dose de adrenalina no organismo, pra poder, mas não excessivamente, você não vai causar a pressão alta, você não vai trazer outros distúrbios. Então, tudo dentro de uma moderação, de um equilíbrio. Agora, através do livre-arbítrio, nós forjamos o nosso destino, e nós somos responsáveis por tudo que nós criarmos e estabelecemos. Então, como nós já falamos, o entusiasmo vem da palavra grega, em dentro, Deus, Deus se manifestando, e nós falamos, já em algum programa aqui, da intuição, a voz interior, né? O intuir e ver por dentro a voz divina. A intuição é a consciência divina se manifestando, assim como a razão é a consciência cerebral, analítica, objetiva. Nós precisamos desses dois processos pra termos uma vida de sucesso, de realizações, e, como é dito assim, também, nós podemos pensar o seguinte, é muito importante separar a vida da existência humana. A existência humana, ela é temporária, passageira, mas a vida é eterna. A nossa alma, fazendo parte de um contexto de vida maior, ela vai se expressar eternamente, infinitamente. Agora, a nossa passagem física, corporal, através de um veículo material, ela tem um tempo de vida. E, por isso, o entusiasmo, dentro desse prazo que nós temos nessa existência, deve ser muito importante a gente viver com entusiasmo, pra deixar aqui, realmente, um rastro de luz, de uma passagem em consonância com o pensamento divino. Porque Deus, certamente, com suas manifestações, Ele é o nosso Criador, que, com certeza, é cheio de entusiasmo pra criar um mundo tão perfeito, tão maravilhoso, onde nós contemplamos toda a natureza, né? Se manifestando dentro de um processo lindo, lindo e divino, e, através de ciclos, ela está sempre em movimento. Então, nada está parado. Vocês podem ver que o mar, através das marés, alta e baixa, provoca os movimentos, as ondas, e nós temos os rios sempre correndo. Então, a gente vê que as árvores nos dão frutos e flores, nós vemos os pássaros gorgeando, nós vemos o movimento todo dentro de uma simbiose divina, de uma vida, assim, plenamente acompanhada de impulsos inteligentes que fazem com que cada elemento da natureza tenha o seu princípio, a sua meta, o seu objetivo. E nós, como humanos, temos o poder de exercer, através da nossa vontade, do nosso desejo, sermos homens de desejo, pessoas de desejo, seres humanos de desejo, e desejos bons, porque assim nós estamos construindo uma melhor condição de vida para nós, para nossas famílias, para os nossos amigos, e estamos irradiando aquela aura positiva. Então, todos os homens recebem qualidades para levar sua vida ao êxito e também ocorrem tribulações para conjugá-las. Essas tribulações são decorrentes das nossas imperfeições, porque se nós fôssemos perfeitos, nós não erraríamos. no domínio do ego, nós falamos sobre isso, e nós temos que aceitar essa condição. Diz lá, um famoso, foi Sêneca quem disse, o destino conduz quem o aceita, quem o rejeita, ele arrasta. Obviamente, esse destino, não é um destino fatalístico, mas é um destino construído por nós mesmos. Mas se nós construímos, nós estamos agindo dentro da lei, e se nós temos entusiasmo e alegria, nós estamos fazendo por merecer uma condição positiva. Do contrário, o pessimismo só vai trazer condições ruins, negativas, deletérias. E é sempre bom a gente ter a positividade, tanto nas pessoas, como nos ambientes, na natureza, a gente vê sempre esse lado positivo. Então, vemos que o mundo pode se transformar, já falamos do poder da sugestão, como um comando sutil, agilizando forças internas dentro de nós mesmos, como dizia Emile Koué, a cada dia, a cada hora, eu me torno cada vez melhor. É bom pensar assim. Nós podemos melhorar, e é objetivo. Nós não somos seres perfeitos, acabados, mas estamos em processo de evolução. Isso até um religioso, um papa, falou, nós estamos em processo de construção, sempre assim. E, dessa forma, humildemente, nós nos submetemos à voz interior, divina, e podemos gerar, com isso, muito entusiasmo com relação a toda a nossa existência. Então, falamos dessas questões cíclicas, dos ciclos da natureza, tudo em movimento, na mobilidade divina. E, o Logos, o Fiat, quando Deus criou, certamente foi dando a tudo, a esse mundo, através das vibrações, que elas jamais estarão paradas, há um dinamismo cósmico, dentro de uma interconectividade, onde tudo gera um campo vibracional muito forte. Então, basta nós nos entusiasmarmos e sentirmos assim, e nós vamos entrar nessa roda da vida de uma maneira positiva. E, a cada manhã, nós temos que fazer isso. Já de manhã, fazer as orações, as meditações, a respiração profunda, alguns alongamentos, e aí, nós estamos, já, desta forma, até inconscientemente, afetando-nos positivamente e gerando entusiasmo. aí vem a alegria, a satisfação, o agradecimento pelo café matinal, pelo almoço, pela janta, à noite também. Então, nesse princípio dessa roda da vida, onde cada um, com as suas qualidades, com os seus dons, vai trabalhar e vai se ajustar dentro de uma sociedade produtiva, construtiva, nós vamos alcançar, estaremos assim, exercitando as qualidades e as potencialidades inatas e potencializando-as. porque elas vão ser potencializadas pelo entusiasmo e esse entusiasmo vai nos levar ao alcance dos objetivos e, consequentemente, metas serão alcançadas e bons resultados serão colhidos. E, como é dito, o entusiasmo, naturalmente, produz alegria, assim como a alegria produz o entusiasmo. Elas estão sempre inerentemente ligadas. Alegria e entusiasmo, entusiasmo e alegria. E essa exaltação resulta também de uma simbiose, então, entre alma e corpo, tanto na ação como na contemplação. O que é simbiose? Uma vida em comum. Ambas participam de um processo onde estão inerentemente ligadas a alma, o corpo, o corpo psíquico, o corpo físico, o corpo espiritual. Tudo está interligado. E nós devemos valorizar esses atributos, fortalecendo-os com essas práticas simples que nós temos falado através de sucessivos dos programas aqui. E adentraremos futuramente a outros temas que praticamente são compatíveis. Hoje estamos falando do entusiasmo na primeira parte e como é um assunto um tanto que pode ser bastante explorado, nós faremos também uma segunda parte falando desse mesmo entusiasmo, dessas condições ótimas, de, como se diz assim, nos elevarmos ou alavancarmos a nossa consciência a um nível e a um patamar de realizações cada vez melhor. Agora, existe algo que diz assim, quando a alegria não se expressa é porque o entusiasmo está subjacente, isto é, subjugado, a uma personalidade muito repressora. Nós, muitas vezes, existem, dentro da Ordem Rosa Cruz Amorque, uma série de CDs chamada Desenvolvimento Comportamental e lá é falado sobre essas questões, o medo, o medo de perder, a alegria de viver, mas tem um ou outro que está falando também sobre a questão da pessoa assumir aquela máscara do herói. Eu digo máscara porque é o personagem que se acha o herói. Ou então ele se coloca numa posição de vítima. ambas essas condições são muito ruins e, na verdade, elas são, muitas vezes, fruto de uma má construção da personalidade que é muito repressora e que ela começa a se achar que, como herói, ela pode dominar o mundo, fazer tudo o que quer, ela é o ponto principal da existência quando nós sabemos que nós somos meros passageiros. daqui a pouco vamos desocupar esse veículo, provavelmente ocupar um novo, num processo reencarnatório que a gente acredita nessa existência eterna e infinita na roda das encarnações. Então, o herói, ninguém é tão herói que não precisa do outro, por isso, humildade é necessário e você tem realmente valores que devem ser através do entusiasmo colocado em ação. Então, a gente observa que as pessoas e outros são as vítimas, que nós estávamos falando, a vítima é o oposto do herói, é aquele indivíduo que está sempre sofrendo, chorando, atraindo as atenções para ele, ele não se resolve, não resolve e atrapalha a vida dos outros. Então, herói e vítima, nós devemos evitar esses extremos e sermos pessoas simples, moderadas, aceitando as nossas imperfeições como naturalmente temos, mas sem vitimização e sem heroísmo num outro aspecto de acharmos que nós somos os donos do mundo. Então, até diz um ditado assim, quem não tem vergonha na cara pensa que o mundo todo é seu e aí começa a bancar o herói, se achar o poderoso, o forte, como somos, nós somos seres humanos de carne e osso, evoluindo, aprendendo, temos todas as necessidades, por isso, um ajudando o outro e compartilhando com entusiasmo a vida é o suficiente e é o que nós esperamos e o que desejamos. Diz assim, também algo que diz assim, o entusiasmo revela a doação de si mesmo, a fim de esclarecer ainda mais a verdadeira meta da atividade humana. Olha, o entusiasmo revela a doação de si mesmo. Como é interessante, quando uma pessoa, um cientista, um médium, um advogado, um engenheiro, enfim, todas as funções, seja até um lixeiro, um pedreiro, sem demérito para ninguém, as pessoas, às vezes, dos níveis mais humildes em termos de profissão, aos mais elevados, eles têm essa doação de si mesmo e só se doa quem tem entusiasmo. O entusiasmo é capaz de nos levar a alguns sacrifícios até para o bem da humanidade e para alavancar certos conhecimentos, invenções, trabalhos, né? Imagine um médico com toda a sua responsabilidade, um engenheiro construindo obras com toda a sua responsabilidade. ele tem que ter entusiasmo para fazer tudo aquilo. Então, desde as coisas mais simples da nossa vida até as mais elevadas, mais complexas, nós precisamos do entusiasmo. Sem entusiasmo, nós não trabalhamos direito, não nos divertimos direito, ninguém nem casaria evidentemente, porque precisa haver o entusiasmo, a paixão, o sentimento, o envolvimento em tudo na vida é necessário. Então, não vamos esquecer que o entusiasmo é aquilo que envolve o nosso espírito e a nossa alma que foram feitos para o movimento, para a ação e assim concorrendo para a elevação do ser no sentido global, físico, psíquico e espiritual, ou espiritual, psíquico e físico, como queiram, mas de qualquer maneira a gente sabe que a nossa alma ela vem muito antes do nosso corpo, ela já está preparada, ela já está em andamento para ela se reencarnar, portanto, ela precede a própria existência física e nós não nos apercebemos disso, porque o invisível, nós damos muito pouca atenção, damos mais atenção ao que é visível, mas o invisível é que comanda o visível e o visível é temporário, o invisível é infinito, nossa alma, nossa consciência superior. Agora vamos fechar esse programa falando um pouquinho do plexo solar. O plexo solar é um relevante centro psíquico, que na verdade não é bem um centro psíquico, mas é um plexo nervoso, é um conjunto de nervos, veias e vasos linfáticos na região do abdômen, bem na região do abdômen, o umbigo. Mas esse plexo solar ele está interligado a todos os principais órgãos da digestão, a parte renal, o fígado, o pâncreas, o vaso, tudo está praticamente dentro desta área onde a parte vegetativa do ser está funcionando e instintiva também. Então, nesse plexo nervoso o que a gente sente? Quando as pessoas têm dificuldade, quando as pessoas estão ruminando mágoas, problemas, rebaixa o nível de frequência do plexo solar que esse enfeixamento de nervos vai se ressentir de toda uma situação negativa de pensamento. Se nós tivermos entusiasmo, tudo vai fluir bem, todos esses órgãos que trabalham subordinados ao sistema nervoso autônomo, ao neurovegetativo, eles vão estar atuando de uma maneira, como se dizia assim, deliciosa, bem, você está bem, você está feliz, então o teu plexo solar está em harmonia com aquele trabalho que ele precisa desenvolver e ele conta com o teu entusiasmo. É preciso, quando a gente se exercita, a gente mexe, a gente respira fundo, buscando essa energia essencial de vida que está no ar que respiramos, fazer exercícios respiratórios diários, é importante, você está oxigenando a parte cerebral e conduzindo através do sangue para essa parte que é muito complexa de nervos, veias e vasos linfáticos, você está, como se diz assim, contaminando tudo isso de uma maneira positiva. O teu entusiasmo é fundamental. E para você, então, como nós já falamos, os alongamentos, exercício respiratório, a boa alimentação, para você combater a depressão, o triptofano é fundamental, por isso, aquela história, a banana, o peixe, nós já demos umas dicas sobre essas questões nas dimensões vibratórias do ser humano, falando da glândula pineal. Glândula pineal, o som é aum, a cor é lilás, bem clarinha, e violeta, aliás, desculpem, é cor violeta. Agora, o plexo solar, ele já é estimulado por um som vocálico que é MEH, a pronúncia, quando você vai pronunciá-lo na nota dó central, mas não é necessário se preocupar com isso, que a voz naturalmente atinge esse nível de frequência nessa nota, ao entoá-lo com naturalidade, e você visualizando a cor vermelha, que é estimulante dessa parte, você está gerando um campo vibratório muito favorável com o teu entusiasmo, com a tua convicção, você vai melhorar o teu desempenho na parte funcional do plexo solar, e vai se sentir muito melhor com relação a toda a harmonia que é, como se diria assim, conduzida pela glândula maestro, que é a pituitária ou hipófise, mas todos esses centros estão interligados, então quando você atua sobre um, praticamente você está auxiliando a condução e a harmonia, eu trabalho de todo o sistema glândular, que nós já falamos, dos centros psicos, sistema glândular, dos livros da Ordem Rosa Cruz Amor, que glândulas, os livros sobre glândulas, o espelho do eu, do doutor Oslon Wilson, do doutor Paulo de Pong, um livro sobre glândulas muito atual, então sempre nós estamos indicando porque vai fazer bem, então dar uma ênfase e uma atenção para esses aspectos da nossa natureza. Então o plexo solar, o som é M, é H, é M, é M, é M, fica assim, as pessoas às vezes quando você entoa em uníssono, dá uma vibração melhor, mas é M, faz isso de acordo com a tua capacidade vocal e pulmonar, inspira fundo, entoa esse som na nota dó central e visualizando a cor vermelha dentro dessa área do abdômen, que é, assim você está estimulando um relevante centro psíquico e automaticamente, com entusiasmo, alegria e com depois, na continuidade das tuas tarefas diárias, colocando sua alma, seu ânimo, seu entusiasmo nas ações, você vai conseguir um bom desiderato. É o que nós tínhamos a apresentar hoje, muito obrigado pela atenção e agradecemos também a Verga Produtora, vocês que nos assistiram e adeus acima de tudo. Muito obrigado. e agradeço a vocês, e agradeço a vocês, Amém.